Desde que eu escuto contos, queria ser igual você Pra esse também é meu sonho, ser viking quando eu crescer Eu de doorstopping, eu era tão pequeno quando eu vi Nós fomos emboscados, meu pai morreu ao meu lado Mas eu sei que eu acho que era o meu pai queria vencer Covarde, até te matar do seu bando eu vá, nem parte Eu sou feriado, amigo, tu não se esperia, vou arrancar a sua canção Desde que eu entendo, mas eu não sou meio de falso, já que sou uma renda, uma sagina sendo seu lugar Sinto intenção, vou deixar claridade, seu toque, que eu mato primeiro, caso queira me matar Amanhã em sangue, desde que menino monso, talvez eu de fato, seja um verandanteiro monstro Não sei se meu, mas eu quero pra quem sou, nem vencido, nem no meu nível Eu sou um mundo a falar, eu partir, buscar os mais próximos, não entendo o que aconteceu Desde que aqui não sou eu, não entendo o que eu perdi Puxo da batalha, com medo, não foi nada errado Entendi agora, eu vejo, foi um passo pra vitória Não entendi por ver, mas isso não foi pra ser invencível Mas o que significa mesmo, que venci a morte Tanto sangue derramei Sonhos de novo, cento de vidas eu vintei Pra provar que sou um invencido Trás dos mais fortes, seguirei Eu posso voltar mais Deixei tanto pra atar E me reconheço mais Mato da minha alma Pode que eu saia tudo que eu sou Por isso vou ser o melhor O caminho da história Eu baguei a minha alma O vulcão de mim Me engan Vencei Aquele dia Minha alma Está vazia Agora o dia que passa, eu meto mais forte Saco a espada para a rua derrotar Segue minha jornada, já está bem na morte Vem minha família, mas não posso voltar Não mancha minha catada de sangue Componentes que são tão fáceis de matar Vem ser invencível, não tem inimigos A resposta é ter que lutar As queirado morreu não pela minha mão Foi tudo em vão, não Foi tudo em vão, não Invencível é só uma palavra Além disso não é nada Não existe inimigos Se iluminar A vingança é um caminho que não tem volta Mas tem uma palavra Invencível é só uma palavra Não tem inimigos Mas que porra de papo esse? É claro que tem inimigos E umas fodas é que é alguém que um dia eu chame de melhor amigo Fui saído por quem mais amei Por ele bem de todos que amei Invencível é só uma palavra Invencível eu me torarei Logo sei desde lindar Trofar o cão Tão belo Poxo em minha mão Arranca meu coração com suas caras Sou incapaz Parco pelos meus erros Pois Não há como voltar mais Sonhos e esperanças Mentira meu coração com suas caras Sentiram então ver mais Agora com suas caras Agora com suas caras Bras Bras Não te irei mostrar Que não importa O que eu tenho a perder se eu se matar Adormir, me fortalece Pois entra a dor que se ergue o peso Se eu te derrubar, eu não vou perder a ser mais Minha pena que eu tô perdido, eu vou eternizar Só se eu te derrubar, eu quero que eu venha E eu te derrubar, eu não vou passar a ser mais Deixei tanto pra trás, e me reflir as noites A porta do que é minha mão, a vida só é tudo que restou O preço é o trilhão, o caminho da esfora Calaguei a minha alma, o que eu tenho me diga Tensei a genitia, minha alma está vazia